Inicialmente quero parabenizar a organização, agradecer o convite, dizer que é um enorme prazer estar aqui em Brasília e durante as minhas palavras eu vou procurar comunicar de um modo mais singelo para não ocorrer comigo o que ocorreu com aquele mineirinho que foi a Las Vegas, passeando e chegando no cassino, aqueles cassinos maravilhosos com hotéis, conhece uma loira americana que não falava uma palavra em português e nem o mineirinho, lógico que não falava nenhuma palavra em inglês, lógico que era torcedor do Atlético, do Atlético Mineiro, o tamanho desse conhecimento é próprio dos atleticanos. E naquele vai e vem, tenta lá, conversa de cá, o clima bate, começa o namoro, toma o uísque, com o uísque lá, o uísque cai, fica embebedado e vão, então, resolvem consolidar o amor e vão para o quarto. E durante toda a cena, a mulher, então, ao atingir o clima, começa a dizer on se more, on se more, on se more em inglês, quer dizer mais uma vez, mais uma vez, e ela dizia on se more, on se more, e o mineirinho atleticano respondia, cada vez que ela dizia on se more, on se more, e ela dizia belzonte, belzonte, belzonte. Então, quebrados dela, inicial, nós, primeiro, a gente não deve falar de mineirinho, porque, na realidade, em Minas, a gente não deve nem falar que é mineiro, porque é falta de educação, pode ofender quem não é. Mas a gente não resiste, de vez em quando, escorrega e fala um pouquinho de mineiro. Até porque ser mineiro é simplesmente uma questão de cidadania, ser mineiro é uma questão de status. Agora, ser mineiro, tricordiano e cruzeirense, mais do que um status, é uma grife. Então, vamos falar um pouquinho sobre a exigência de sustentabilidade econômica, financeira e ecológica. O Brasil, no contexto de uma nova ordem econômica e financeira. Eu garanto que a palestra não é tão chata quanto o título. É verdade? Nós vamos falar aqui em meio ambiente, vamos falar no artigo 225 da Constituição, e vamos conciliar como é que nós vamos ter o artigo 225, permitindo que o artigo 270 tenha eficácia nesse mundo. Como é que o Brasil pode promover, nos dias atuais, o seu desenvolvimento e, ao mesmo tempo, preservar o meio ambiente. Esse é o ponto da controvérsia a ser enfrentado por mim neste momento. A primeira coisa que nós temos que definir, o que é o conceito? Nós falamos de desenvolvimento sustentável. O que nós entendemos de desenvolvimento, o que entendemos por desenvolvimento sustentável? Isso nós vamos encontrar naquele famoso relatório, o nosso futuro comum da ONU, chamado relatório de Bluntland, que diz que o desenvolvimento sustentável é aquele que procura satisfazer as necessidades da geração atual sem comprometer a capacidade das gerações futuras de satisfazerem as suas próprias necessidades. Ou seja, é aquele que permite-nos, nos satisfazermos, mas deixando espaço, deixando condições e meios propícios para que as futuras gerações também possam se satisfazerem. Portanto, se traduzirmos o que significa o desenvolvimento sustentável, nós podemos dizer que visa possibilitar que as pessoas, agora e no futuro, atinjam um nível satisfatório de desenvolvimento social e econômico e de realização humana e cultural, fazendo ao mesmo tempo um uso razoável dos recursos, um uso razoável dos recursos da terra, dos recursos naturais, e ao mesmo tempo preservando as espécies e os habitats naturais. Tal é o grande desafio dos tempos atuais no Brasil e no mundo, que encontrar os caminhos que levam a esse estado de satisfação coletiva de maneira duradoura, buscando harmonizar os diversos aspectos que interferem na qualidade de vida, é verdadeiramente complicado. É um desafio. E é um desafio que impõe uma responsabilidade ainda maior. Asegurar, assegurar as próximas gerações, as condições ideais, para que possam também elas satisfazerem de forma adequada as suas necessidades. Não é tarefa fácil. Evidentemente, não é tarefa fácil. Principalmente porque, ao longo das últimas décadas, ocorreu demasiada preocupação com a quantidade de crescimento econômico no mundo. Ah, ocorreu uma demasiada, repito, preocupação com a quantidade de desenvolvimento econômico no mundo, mas não com a qualidade deste desenvolvimento. Repito, mas não com a qualidade deste desenvolvimento. Essa circunstância, que, a par de não responder as questões da pobreza, da geração de emprego, da distribuição de renda, enfim, acabou por agravar as mazelas sociais e também aumentar de maneira irresponsável a utilização dos recursos naturais do planeta. O crescimento econômico, leia-se, o crescimento econômico, leia-se, quantidade de crescimento, tornou-se, após a grande depressão que atingiu os Estados Unidos da América em 1929, o maior objetivo político, o maior objetivo de política econômica para a maioria dos países, tendo-se transformado, na visão de muitos, na única esperança para a redução ou eliminação da pobreza. relembrem àqueles mais antigos, relembrem àqueles que já viviam na década de 70, o como em que o país buscava um desenvolvimento a todo custo, quantas indústrias foram instaladas por este país afora, e eu cito o exemplo do sul de Minas, sem o menor cuidado com o meio ambiente, sem filtros adequados para permitir que a fumaça fosse lançada ao ar livre, sem preocupação com a fauna, a flora, tudo valia se se concedia emprego à população residente na região. Tudo valia se impostos eram pagos aos cofres públicos para a manutenção da máquina administrativa. Ora, como consequência disso, tanto os países desenvolvidos, quanto os em desenvolvimento, criaram os seus próprios modelos teóricos com vista a alcançar o mais rápido possível a meta de desenvolvimento. Tem dias que indústria a indústria eliminaria a pobreza. É inegável que o crescimento econômico, ancorado nas significativas inovações tecnológicas, acabou sendo responsável por profundas transformações ocorridas ao longo do século, embora não tenha conseguido equilibrar os notáveis índices de desigualdade social. Antes, aprofundando-os em muito caso, conforme eu já mencionei. No final do século, no entanto, os modelos então existentes davam sinais claros de esgotamento, principalmente pela percepção de que já não podiam mais responder à complexidade de novas relações surgidas em decorrência da globalização da economia, da escassez de recursos naturais que se pronunciavam e dos próprios excessos que alguns modelos econômicos incorporaram. Em bem elaborado trabalho apresentado, o nono encontro nacional da Sociedade Brasileira de Economia Ecológica, a Eco-Eco, realizado em Brasília em outubro de 2001, dois economistas, Beatriz Macchione e Saiz e Ideli Colombini, mostraram, de forma simples e didática, como o padrão de consumo norte-americano, desejado por todos nós, aliado às facilidades criadas pelo método de engenharia financeira habitualmente construídas ao longo das últimas décadas, desconectados das bases reais da economia e das limitações biofísicas do planeta, desencadearam a recente crise financeira nos Estados Unidos, alastrando-se ou repercutindo mundialmente. E aqui é importante recordar a crise que a Europa passa, a crise que o mundo passa, nasce nos Estados Unidos pelo abuso da concessão de crédito, pela engenharia financeira construída para propiciar o consumo imensurado. a satisfação dos desejos de uma sociedade financiada sem bases reais na economia. A crise que passamos é tão ou mais grave que aquela que vivemos na década de 1929, que acabou influenciando o surgimento da Segunda Guerra Mundial. A Europa hoje passa por uma crise de difícil solução, de longo tempo para se solucionar. Levará longo e longo tempo. Vimos Portugal, Espanha, em situações dificílimas, com infraestrutura construídas, mas sem agora condições de manutenção e sem condições de reposição do capital tomado para a construção de grandes estradas, de grandes viadutos, de grandes obras. E não parou aí a crise na Europa? Examinem os senhores os demais países. A Itália, que sempre se mostrou pujante economicamente, também sofre os abalos. Tudo iniciado pela crise da Grécia, que era apenas a pontazinha do iceberg. Vamos encontrar a Irlanda. E agora a França já começa a adotar uma série de medidas, porque ela também, embora grande condutora do processo econômico, da unificação europeia, também abusou nos gastos públicos. A verdade é que a crescente importância do crédito para a elevação da demanda agregada, assim como a diminuição da importância dos gastos do governo e o aumento da incerteza atribuída ao investimento, implicam na insustentabilidade e na fragilidade do processo de financiamento de longo prazo. Em outras palavras, a estabilidade econômica depende inegavelmente da validação das dívidas que, no entanto, só podem ocorrer pelo crescimento econômico. Isto é, se financiou, os países estão endividados e só conseguem gerar rendas para honrar os compromissos com o desenvolvimento econômico. mas a crise gera exatamente recessão, a crise gera exatamente contenção de gastos, a crise está gerando exatamente o contrário, redução da atividade econômica. Isso por quê? Porque, claro está que esse modelo de crescimento não pode prosseguir indefinidamente, uma vez que é restringido pelos próprios limites materiais do planeta. Logo, o sistema econômico dirigido pelas finanças, a sustentabilidade econômica só pode prosseguir ao custo de uma crescente e sustentabilidade ecológica, mas não indefinidamente por restrições concretas no crescimento. Isso eu digo para lhe explicar que cada país quer explorar os seus recursos naturais para produzir receita. Vamos encontrar o Brasil preocupado com a exploração de minério. Vamos encontrar a Rússia, os países árvores cada vez mais preocupados com a exploração de petróleo. Os recursos naturais todos utilizados para gerarem rendas, para que os países possam administrar a crise. É verdade que a noção de desenvolvimento continua intimamente ligada ainda hoje à ideia de crescimento econômico. Consideram-se países desenvolvidos aqueles que ostentam melhores indicadores econômicos. Leia mais uma vez quantidade de crescimento. Quantidade de crescimento. No entanto, como já dissemos, o crescimento econômico encontra limites materiais na própria escassez dos recursos naturais que temos na Terra. o que leva muitos especialistas nos dias de hoje a preconizarem que o modelo atual do desenvolvimento encontra-se saturado e, de certa forma, encontra-se mesmo saturado. É hora de repensar, é hora de descobrir novos modelos. País desenvolvido, o país é aquele que explora mais as suas riquezas minerais ou o país desenvolvido é aquele que pode proporcionar qualidade de vida preservando o meio ambiente e garantindo o futuro das próprias gerações. Essa é uma preocupação que encontramos em larga escala em países como o Canadá. É tão importante produzir bens de capitais ainda que essa produção importe em sacrifício dos recursos naturais e, consequentemente, com o abalo do equilíbrio, com o sacrifício do equilíbrio do meio ambiente. É necessário, neste momento, refletir sobre uma transação, uma melhor... É necessário, neste momento, refletir sobre uma transição social e ecológica nos países ricos com uma economia de menor consumo energético e material. Ou seja, esses países precisam de um crescimento econômico e financeiro que tenha como referência as bases físicas e reais do planeta. Não cabe o mundo todo sacrificar as suas riquezas nos diversos países para sustentar o crescimento dos Estados Unidos, da China ou dos países que ostentam hoje uma quantidade maior de capitais. Em termos mais radicais, vamos encontrar pensadores, vamos encontrar pontos de vista que sustentam mesmo uma economia sem crescimento nos países ricos como única forma de se evitar novas crises no futuro. Penso que essa não é a solução. Não se pode impor ao país rico, até porque isso ele não aceitará, a paralisação do seu crescimento, a não geração de novos empregos. Isso há de ser feito em bases moderadas, tendo em conta na realidade as reais possibilidades dos recursos naturais e do equilíbrio ecológico no planeta. Por isso, tenho dito, torna-se necessário a procura por novas fórmulas de desenvolvimento, menos dependente do crescimento financeiro, e esse crescimento financeiro foi a base da crise atual que vivemos e mais articulado nos aspectos econômicos, social e ambiental. Essas são as premissas básicas para alcançar o chamado desenvolvimento sustentável. Importante destacar que o alerta dirigido aos países desenvolvidos vale, é evidente que vale também para os ditos emergentes e para aqueles que ainda se encontram em condições de maior pobreza. Temos hoje a clara consciência da inviabilidade futura do modelo capitalista atual, baseado no excesso de consumo e endividamento de governos, empresas, indivíduos. isso já não pode haver dúvida quanto à necessidade de buscar novos caminhos para alcançar realmente a melhoria das condições de vida da população sem esses riscos recorrentes de desequilíbrio no meio ambiente. Evidente, é claro, é óbvio, é óbvio que o Brasil está inserido no contexto mundial e sujeito às mesmas vicissitudes, aos mesmos problemas que atingem muitos países que adotam o capitalismo como regime econômico. E aqui friso, eu não censuro o capitalismo, é hora de se redesenhar o capitalismo. É hora de compatibilizar o crescimento econômico, o modelo capitalista com a exploração adequada, não suicida, dos recursos naturais, de modo a não comprometer o equilíbrio do meio ambiente. O Brasil tem conseguido atravessar o momento até agora mais agudo dessa crise mundial sem sofrer tantas turbulências. É verdade. Uma pequena crise ou pequenas crises se verificam aqui ou acolá. Mas, quando examinamos sobre o aspecto macroeconômico, o Brasil tem conseguido atravessar. Todavia, é preciso atentar para o fato de que essa relativa imunidade da crise que nós estamos constatando acontece por duas razões fundamentais. E aqui eu chamo bem a atenção. Em primeiro lugar, em razão da crise de 2008 que apanhou o país em momento no qual o seu sistema financeiro já se encontrava solidificado, estruturado em razão da adoção do PROERC. O PROERC é tão criticado. O PROERC gerou ações de improbidade contra dirigentes do Banco Central, alguns até condenados. É reconhecido mundialmente com o melhor programa de recuperação do sistema financeiro e, consequentemente, da economia já lançado no mundo. O PROERC deu-nos a garantia e a imunidade da... a garantia de um sistema financeiro sólido e a imunidade que estamos tendo hoje em relação à crise financeira mundial. E, graças ao controle do sistema financeiro, conseguimos manter a inflação sob controle. Essa é uma premissa que deve ser monitorada continuamente para que seja mantido o padrão atual da economia brasileira. em segundo lugar, nós atingimos esse grau de imunidade, ostentamos essa imunidade em relação à crise mundial por causa das políticas públicas adotadas pelo governo brasileiro, muitas delas voltadas exatamente para a facilitação do consumo e endividamento da população, mas, ao mesmo tempo, com a adoção de limites para evitar que atingíssemos o descontrole do crédito ocorrido nos Estados Unidos, que acabou gerando aquela crise financeira. Quer dizer, o Brasil incentivou o crédito, o Brasil incentivou o financiamento, o Brasil concedeu o financiamento para a aquisição de bens e capitais, mais dentro de um limite determinado. Exigiu capitalização de instituições financeiras, exigiu maior seletividade, por último, na concessão do crédito. Isso fez com que pudesse a economia manter, de certa forma, se não aquecida, pelo menos em níveis razoáveis que não importasse em depressão ou recessão. A Constituição Federal Brasileira, eu fiz essa introdução para bem entrar agora na ordem econômica financeira prevista na Constituição Brasileira ou regulada na Constituição Brasileira. A Constituição Federal Brasileira, seguindo a tendência de outras constituições capitalistas, mais modernas, afastou-se do modelo econômico liberal proposto por Adam Smith, fundado na regra do Leccefer, Leccefacê, Leccefacê, e passou a privilegiar o que se convencionou de chamado Estado Social, modelo econômico, de certa forma, intervencionista, em que o Estado passa a regular a atividade da economia. Não é, por outra razão, que se previu no texto constitucional, entre os diversos dispositivos que tratam da matéria econômica financeira, a possibilidade de exploração da atividade econômica diretamente pelo Estado, quando necessária aos imperativos de segurança nacional ou a relevante interesse coletivo, nos termos do artigo 173, capítulo, da Constituição Federal, bem como as premissas de sua atuação do Estado como um agente normativo e regulador da atividade econômica, de forma a exercer as funções de fiscalização, incentivo e planejamento, sendo essa função de planejamento determinante para o setor público e indicativa para o setor privado, nos termos do artigo 174. vamos ver que a Constituição sugere uma ideia de choque entre os dispositivos ou aparenta traduzir princípios contraditórios, o que não pode existir evidentemente em um sistema. Ao mesmo tempo que ela assegura a liberdade de iniciativa, ela cria instrumentos de intervenção do Estado, instrumentos de planejamento obrigatórios para o Estado e indicativos para atividade privada. Vê-se no artigo 170, que é a ordem econômica fundada na valorização do trabalho humano e na livre iniciativa, tem por fim assegurar a todos existência digna conforme os ditamentos da justiça social e aí determina a observância de uma série de princípios, dentre eles da soberania, o da propriedade privada, da propriedade privada ao mesmo tempo em que se assegura a propriedade privada, limita-se o uso da propriedade privada, na medida em que ela sofre uma conotação de função social, ou fala-se da função social da propriedade, fala-se na livre concorrência, mas ao mesmo tempo se cria instrumento de defesa do consumidor, aliás, aliás, o instrumento maior de proteção consumidora é a livre concorrência, instrumento maior de proteção consumidora é a livre concorrência, e vamos ver onde o consumidor sofre mais é exatamente na delegação de serviços públicos onde não há livre concorrência, como é difícil lidar com as concessionárias, como é difícil lidar com as companhias de telefone, com as companhias de energia elétrica, e até agora com as concessões de televisão. Quem é cliente da NET sabe o quanto é difícil acertar a conta. Não é diferente das demandas. E dentro do artigo 170 que prevê a livre iniciativa, ele manda observar, e aqui eu quero chamar a atenção, ele manda observar a defesa do meio ambiente, inclusive mediante tratamento diferenciado conforme o impacto ambiental dos produtos e serviços e de seus processos de elaboração e prestação. promete redução das desigualdades regionais e sociais, promete a busca do pleno emprego, um tratamento favorecido a pequenas empresas. Ora, desse acaboço jurídico na chamada Constituição Econômica, deduz claramente no dispositivo constitucional em comento, o artigo 170, que o Brasil adotou um modelo capitalista de produção baseado na regra da livre iniciativa, fundado, porém, na valoração do trabalho humano e com objetivo manifesto de assegurar a todos existência digna conforme os ditames da justiça social. E aqui a Constituição merece um elogio. Porque o trabalho humano foi elevado ao patamar de principal fator de produção, merecendo compensação proporcional à sua importância na ordem econômica. Além disso, estabeleceu como seus diversos incisos e princípios noteadores da atividade econômica, colocando lado a lado aqueles de índole eminentemente capitalista e os próprios de economia dirigida, esse a demonstrar que a intervenção nessa seara poderá estar de forma mais abrangente do que se poderia supor a primeira vez. A Constituição que assegura ali no mesmo artigo que assegura a liberdade iniciativa, coloca uma série de dispositivos que propicia a intervenção pelo Estado na economia. Raul Machado Horta, que era um grande, já falecido, saudoso professor Raul Machado Horta, um grande constitucionalista brasileiro, uma inteligência rara, não por acaso nasceu em Minas Gerais? Não é verdade. Afirmava o professor Raul Machado Horta que a ordem econômica estabelecida no texto constitucional brasileiro está impregnada de princípios e soluções contraditórias. Dizia a ordem econômica que está impregnada de princípios e soluções contraditórias. Ora, reflete o rumo do capitalismo neoliberal, consagrando os valores fundamentais desse no sistema, ora, avança no sentido do intervencionismo sistemático e do dirigismo e do dirigismo planificador como elementos socializadores. Diz-nos Raul Machado Horta, no enunciado constitucional há princípios valores, soberania nacional, propriedade privada, livre concorrência. Há princípios que se confundem com intenções. reduções das desigualdades regionais, busca do pleno emprego, tratamento favorecido para as empresas brasileiras de capital nacional de pequeno porte, função social da propriedade e há princípios de ação política, defesa do consumidor, defesa do meio ambiente. A verdade é que imperfeições à parte, a presença dessas e outras regras relativas à ordem econômica e financeira no texto constitucional caracteriza aquilo que os doutrinadores hoje denominam de constituição econômica. Ora, já nos dizia Baracho que a relação entre constituição e sistema econômico ou o mesmo regime econômico é frequente nas constituições modernas que contempla pautas fundamentais em matéria econômica. Chega-se falar e é preciso atentar que ao lado de uma constituição política reconhece-se uma constituição econômica. era os graus charmoso jurista e constitucionalista mas um charmoso jurista do direito econômico ministro do Supremo Tribunal Federal já aposentado que mora em Minas Gerais na cidade tiradense próximo a Três Corações que é minha terra onde Pelé é o segundo cidadão mais importante estão rindo o primeiro eu não falo os senhores é que estão sugerindo eu não falo Eros Grau afirma que o artigo 170 prospera evidentemente no sentido de implantar uma nova ordem econômica não podendo atuação estatal por tal motivo vincular apenas a ordem estabelecida do presente a defesa do presente e aí arremata de uma forma extremamente charmosa Eros Grau olha bem não pode se vincular apenas a ordem estabelecida no presente e a defesa do presente mas também a formulação de uma ordem futura ou seja a antecipação do porvir todos nós sabemos que entre intenção entre a intenção e o gesto medeia grande distância por isso José Afonso Silva diz-nos que a ordem econômica configurada na constituição prevê algumas medidas e princípios que bem lembram que bem lembrou José Afar Marim em termos válido ainda poderão sistematizar o campo das atividades criadoras e lucrativas e reduzir desigualdades e anomalias diversas na proporção em que as leis se converterem na proporção arremata em que as leis se converterem em instrumentos reais de correção das contradições dos interesses privados portanto é o próprio constitucionalista em ordem a amenizar seu posicionamento que reconhece algumas providências formam agora um conjunto de direitos sociais com mecanismos de concreção que devidamente utilizados podem tornar menos abstrata a promessa de justiça social esta é realmente uma determinação essencial que impõe e obriga o que todas as demais regras da constituição econômica sejam entendidas e operadas em função dela vale dizer não podemos ler o artigo 170 apenas com mera promessa é preciso diligenciar é preciso interpretar é preciso construir a concretude dos princípios consagrados na ordem econômica na busca de uma verdadeira justiça social um verdadeiro regime de justiça social digo será aquele que cada um deve dispor de meios materiais para viver confortavelmente segundo as exigências de sua natureza física e espiritual eu já recebi a advertência aqui que eu tenho cinco minutos já cinco já estão em quatro ou já esgotaram os cinco porque eu não vi o bilhete cinco como se o senhor achar melhor eles colocam e quando o juiz pergunta não quer perder nenhuma ação no STJ pelo menos não com ele entendeu eu adoro participar de painel e que o presidente é um advogado não tem coisa melhor o senhor fala sem limite mas eu estou dizendo isso e não posso deixar de lembrar que a concretude de preceito constitucional só se torna efetiva a partir da vontade política de quem detém o poder não se concretiza princípios constitucionais sem que haja uma vontade política dos detentores do poder portanto uma justiça social passa e detentor de poder não é apenas o presidente da república como chefe executivo o presidente do congresso nacional ou da câmara ou do senado mas também os agentes políticos da justiça os juízes eles também são detentores de poderes aliás não de poderes para se gabarem não de poderes para se sentirem vaidosos poderosos porque na realidade nós dos judiciários só temos poder para um propósito qual é esse propósito desincumbirmos da nossa missão de entregar prestação jurisdicional temos poder para que as nossas decisões tenham uma coisa fundamental autoridade porque é a autoridade da decisão judicial que permite que uma vez estabilizada pela coisa julgada ela deva ser cumprida poder só existe para isso para que a paz social se atinja de modo efetivo de modo concreto não de um modo vacilante portanto os princípios arrolados no artigo 170 são considerados digo os núcleos condensadores os núcleos condensadores do empreendimento privado e da função pública de modo que em uma ordem econômica objetivamente definida no texto condicional todas as atividades desenvolvidas pelos particulares e todas as ações implementadas pelo poder público devem necessariamente estar em consonância com o objetivo maior de assegurar a existência digna conforme os ditames da justiça social como se lê no capítulo do próprio artigo 170 e aqui eu para finalizar eu digo que ao lado das exposições que tratam da seguridade social da saúde da previdência e assistência social da educação da cultura e do esporte da ciência tecnologia comunicação social em cujo capítulo consagra-se a irrestrita liberdade do pensamento e informação destaca-se o capítulo relativo ao meio ambiente matéria de especial importante para o tema que tratamos é verdade o artigo 225 que não é promessa o artigo 225 que é um artigo de aplicação imediata que não é uma norma programática porque se o lermos como uma norma programática toda a segurança do meio ambiente todo o equilíbrio do meio ambiente no planeta neste país e consequentemente até no planeta estará comprometida diz que todos tem direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado bem como uso comum do povo e essencial a sadia qualidade da vida impondo-se ao poder público e à coletividade o dever de defendê-lo e preservá-lo para as presentes e futuras gerações o artigo 225 faz da coletividade um guarda um policial do meio ambiente mas o que é a coletividade que não seja um conjunto de indivíduos na verdade o artigo 225 da constituição defere uma missão a cada cidadão brasileiro a missão de defender diligenciar proteger o meio ambiente para que todos tenham ele ecologicamente equilibrado não só a geração presente mas sobretudo a geração futura os nossos descendentes a análise o referido dispositivo e aí eu quero concatenar há de ser feita com o disposto no artigo 170 4º da carta magna uma vez que patente a estreita relação que o legislador constituinte procurou estabelecer entre o direito econômico e o direito ambiental a fim de alcançar um almejado desenvolvimento sustentável ou seja desenvolvimento sustentável é uma regra constitucional e digo regra no sentido de door como norma de observância obrigatória que não admite interpretação e contrário todos nós temos que saber a constituição na realidade procurou estabelecer entre o direito econômico e o direito ambiental uma relação a fim de alcançar o chamado desenvolvimento central aliás eu chamo atenção que mesmo antes da carta de 88 a lei 6.938 já definia como política do meio ambiente a compatibilização do desenvolvimento econômico social com a preservação da qualidade do meio ambiente e do equilíbrio ecológico isso é um mandamento e um mandamento constitucional e para arrematar eu trago uma decisão do Supremo Tribunal Federal da relatoria daquele que eu digo que é o príncipe da magistratura brasileira pela elegância pela dedicação pelo trabalho constante pela grande colaboração que dá o direito brasileiro que é o ministro Celso de Mera eu cito uma emenda do seu voto proferido na medida cautelar nadim 3540 com a qual eu fecharei a minha palestra o princípio do desenvolvimento sustentável além de impregnado de caráter eminentemente condicional encontra suporte legitimador em compromissos internacionais assumidos pelo Estado brasileiro e representa fator de obtenção do justo equilíbrio entre a exigência da economia e as da ecologia subordinada no entanto a invocação desse postulado quando ocorrente situação de conflito entre valores constitucionais relevantes a uma condição inafastável cuja observância não comprometa nem esvazia o conteúdo essencial e um dos mais significativos direitos fundamentais o direito à preservação do meio ambiente que traduz bem o uso comum da generalidade das pessoas a ser resguardado em favor das presentes e futuras gerações muito obrigado agradeço Obrigado.